Hey there! Amin, amat, amon. Antes de sabermos sobre o uso dessas três frases, vamos pronunciar uma de cada vez. Perceba que após a letra M, a próxima palavra inicia com o som de vogal. Então, faremos a conexão de sons. Considere essa regra quando a primeira palavra acaba com o som de consoante e a próxima palavra inicia com o som de vogal. Assim, você sempre fará essa conexão como se as duas palavras virassem uma só. I am in, am in, am in, am in, am in, am in. I am at, am at, am at, am on, am on. O mesmo acontece com o verbo is. Is in, is at, is on. I am in the lobby, I am in the shower, I am in the house, I am in the car, I am in a taxi, I am in the helicopter. Considere o uso de to be in quando você ou outra pessoa estiver dentro de um local, como uma sala, um cômodo, edifício ou um veículo que transporta pessoas sentadas. I am in a blue car. He is in the mall, she is in the bathroom. To be at é usado para dar uma referência de localização. Quer dizer que você está naquela área. O uso de at não diz literalmente que parte do local você se encontra. E também não é a função de at dar essa informação. I am in the mall. Mas que lugar do shopping? Pode ser na frente, no lado, dentro. Se tudo que você quer dar é uma referência de onde você se encontra, quer dizer que você está próximo do shopping. Você está nas arredondezas do shopping. Então, essa frase está completa. A primeira palavra termina com o som de consoante. E a segunda palavra inicia também com o som de consoante. Sendo assim, o primeiro som de consoante desaparece. Então, ao invés de você falar at the, vai ficar at the, at the. Ou at the, at the. Com a preposição on, queremos dizer que estamos em cima de algo ou sobre algo. He is on the table. He is on the table. Sendo que o certo seria que he is at the table. He is at the table. Se ele for civilizado. E também usamos com veículos que podemos andar dentro dele. I am on the bus. They are on the train. She is on the plane. Mas também temos... I am on the job. I am on a task. Usado para dizer que alguém está trabalhando ou se dedicando em algo. E também... I am on the phone. I am on the computer. Aqui me refiro em que essa pessoa está gastando o seu tempo. Eu espero que essa dica rápida tenha sido útil para você. E se for, deixe seu like. Compartilhe com quem precisa. E se inscreva para receber mais dicas. Hap studies. Bye.